Oi gente, estou aqui em Sorteilha, eu já gravei para vocês, é uma aldeia aqui em Portugal, perto da minha casa, uma das aldeias históricas, né? Está na rota das aldeias históricas de Portugal, que eu quero fazer assim, quero mostrar para vocês várias e vou tentar fazer isso com certeza que é muito importante. Mas eu já gravei também aqui em Sorteilha, eu vou tentar pôr aqui embaixo também o link do vídeo que eu gravei. E até eu disse naquele filme O Meu Passado Me Condena 2, do Fábio Porchat, com a Mia Mello, eles gravaram aqui, não sei se vocês viram esse filme, eu até naquele vídeo eu falo também para vocês. Então eu não vou ficar falando muito, porque eu já fiz vídeo disso e eu não ia gravar hoje, porque eu já gravei e tal, e já mostrei para vocês. Mas apesar desse lugar ser maravilhoso, lindo, lindo demais, eu não consegui deixar de tirar o celular para gravar para vocês, eu estou aqui com a minha irmã e o meu pai e todo mundo. E normalmente eu venho sempre sozinha, assim, com o Rui, e a minha irmã, eu sei que o meu bisavô nasceu aqui e tal, o meu bisavô, e a minha irmã sabe a casa que ele nasceu, cara, e isso eu não sabia. E olha aqui, ainda existe a casa que o meu bisavô nasceu, tipo, tem noção disso, gente? Aqui em Sorteilha, esse lugar maravilhoso, que está dentro assim das ruínas todas. Oi, gente, dá um oi aqui! Oi! Estou mostrando aqui a casa do meu bisavô, que é o seu tataravô. Hum, tataravô, sim, e nasceu aqui. E essa casa aqui, gente, é muito antiga, e é lindo ver isso, sabe, pensar nisso, tipo, cara, tem noção? É, é, para mim, é uma coisa muito importante mesmo, é, dá para ver, assim, as minhas origens, sabe, a minha família veio daqui, realmente. Eu já mostrei para vocês, né, que metade estava em Gonçalo, a outra, pelo jeito, né, veio daqui. Claro, com certeza, essa casa é de outra pessoa, né? Eu estou aqui gravando, mas eu acho que não tem problema. Olha aqui, gente, olha aqui, que linda. Claro que está toda restaurada, né, já. Mas é muito legal saber que é aqui que ele nasceu, foi aqui que ele viveu, assim, a infância dele, a vida dele, né, o meu bisavô, cara. Nossa, é muito gostoso, muito, olha só, estou aqui descobrindo isso com vocês, o lugar real. A minha irmã sabe tudo, gente. Ela, sim, tem que vir comigo em visita guiada, porque ela é ótima. Como eu estou passeando bastante, né, nesses dias, nesse mês de julho, vai ter bastante passeio, porque o meu pai está aqui, né, com a esposa dele e com a minha irmãzinha, então a gente vai passear bastante, eu vou mostrando para vocês. Mas claro que vai ter lugares repetitivos, então eu sempre vou mostrando alguma coisinha, mas sempre deixando linkado o vídeo que eu já fiz mais detalhado, tá? Que nem hoje, não é um vídeo tão detalhado aqui, né, dessa aldeia histórica, né, aldeia de Sortelha. E é super lindo, gente, aqui é muito natureza, é muito gostoso. Deixa eu só aqui, dar aqui um close aqui só para vocês terem noção do tamanho da natureza que isso é. Olha só, olha ali, ó, tá aqui, tá vendo? Olha ali o pessoal todo, gente. Olá, gente! Olá! Oi, gente, tudo bem? Estou aqui em casa agora, resolvi mostrar aqui no espelho, gente, porque com o telefone, eu estou gravando com o telefone e fica só a minha cara, tipo enorme, não gostei. Estou acostumada com máquina, né? Mas como vocês sabem, eu estou agora com meu pai aqui, né, passando férias, ou seja, estou com férias prolongadas e não quero deixar vocês de maneira nenhuma. Então eu estou tentando de tudo para sair vídeo, para vocês ficarem contentes, né? Muita gente tem perguntado, cadê você? Cadê os seus vídeos, né, de segunda a sexta-feira? Mas quem me acompanha de verdade também lá no Instagram e tudo mais sabe que eu ando para lá e para cá. Um dia eu estou na Espanha, outro dia eu estou na Serra da Estrela, outro dia eu estou em Lisboa. Então, gente, está sendo assim esse mês, está sendo super gostoso, né? Curtir a minha família, poder viajar, poder fazer o que eu mais gosto, que é viajar. E estou tentando gravar um pouquinho para vocês, um pouquinho de cada coisa. Agora, além de falar isso para vocês terem um pouco de paciência, que na semana que vem, né, e no princípio de agosto principalmente, tudo volta ao normal. Vídeo de segunda a sexta. E vocês sabem que eu também gosto de filmar, assim, um pouco de tudo para vocês. Então, por isso mesmo que eu estou aqui hoje com o meu telefone. E não podia deixar de mostrar alguns recebidos que eu tive. E vocês sabem que é importante também eu mostrar, já falei para vocês. Eu tenho muita gente, cada vez mais, pessoas que querem comprar, que me perguntam Mariana, onde você comprou? Mariana, onde que é isso? Onde é que é aquilo? Então, eu acho super legal mostrar, assim. Como o meu tempo está super corrido, né, eu não estou conseguindo gravar para vocês aqueles videozinhos mais editados, coisinhas mais bonitinhas. Eu vou mostrar para vocês, gente, vestindo, tá? Assim mesmo como eu estou, acaba sendo mais fácil. Não consegui colocar as fotos que eu postei no Instagram. Por isso, se vocês querem ver looks, se vocês querem ver essas roupinhas, assim, no meu corpo, com outros tipos de look, então vão lá no meu Instagram. Eu vou tentar deixar aqui, porque eu vou editar para o editor do telefone, mas eu vou deixar aqui, Mary Olininho. Gente, se você não me acompanha, por favor, acompanha já, porque eu estou postando muito, muito os Instagram Stories lá, mostrando as minhas viagens, tá? Eu fui para o Oceanário ontem e foi super legal. Muita gente comentou, nossa, muita gente mesmo em direct me comentou, tipo, nossa, que lindo, maravilhoso. Até é engraçado, eu vou até postar para vocês depois também, falando um vídeo de coisas do tipo de viagens. Tipo, eu fui para Salamanca, né, fui para a Espanha, e o vídeo da Espanha vai estar aqui no canal com certeza, tal, na semana que vem estar aqui. E eu adoro Salamanca, né, quem me conhece. E aí, teve gente que achou que ia ficar, tipo, uma semana na Espanha, né? Aí, eu postei no outro dia quase o Oceanário. Aí, o pessoal falou, mas isso fica na Espanha? Eu falei, não, gente, foi um bate e volta para a Espanha, tal, porque aqui a gente pode se dar o luxo de fazer um bate e volta para a Espanha. Mas isso tudo eu vou contar em outro vídeo para vocês. Por isso, tá vendo como é legal você me seguir lá no Instagram? Porque aí você vai sabendo disso tudo, onde eu estou. Claro que em vídeos fica muito mais legal, né, fazer, assim, vídeos no YouTube, que eu faço mais editado. Mas, para quem tem curiosidade, saber como é que é a vida aqui em Portugal, basta me acompanhar lá no Instagram, Mary Olininho. E Instagram é tudo, né, pelo menos eu adoro. Por isso, Mary Olininho, não se esqueça. E aí, você vai poder ver looks assim, gente, tá? Coisas básicas. Eu vou falar para vocês que essa calça aqui foi da Rowey, tá? É aquela marca que é parceira aqui do blog. Então, eu vou mostrar bem rápido para vocês. Mas o link, como sempre, vai estar na caixa de descrição. Essa calça foi amor à primeira vista. Eles pedem para eu escolher, né, para montar alguns looks depois. E tentar falar com a galera, tentar mostrar para a galera, né? E vocês sabem que me acompanha já há um tempo. Mulherada aí, ó, que me acompanha há muito tempo. Se você é homem, mostra para a sua mulher, tá? Ou para a sua irmã, ou para alguém da sua família. Que calça acima do umbigo, gente. Calça, assim, na cintura, tá? Estava se usando bastante. E quando você não sabe o que colocar, quando você acha que você está meio gorda, quando você acha que, sei lá, nada fica bem se está sem bunda ou está assim, que rola dias assim, né, gente? Vocês sabem que a gente tem dias assim, né? E aí, calça, assim, gente, altinha, é a melhor maneira, é a melhor opção, com certeza. Então, eu não tinha dessa cor ainda, né? Porque eu tenho algumas dessas que eu andei recebendo, né? As minhas calças, ultimamente, é tudo da Shein ou da Romy. Mas olha só essa. Essa aqui é curta aqui, que dá para usar na primavera, verão, até no outono. E ela é assim, desfiadinha, tá vendo, gente? Olha a coisa mais linda. Perfeita. Eu vou mostrar aqui para vocês que ela fica bem subida, tá vendo? Ela fica bastante subida mesmo. E eu acho que, assim, você não fica com o bumbum up, né? Não é aquele push up nem nada. Mas você fica com uma cintura pequena aqui, ó. E até fica com alguma estrutura, tá vendo? Com alguma estrutura. Eu já tive épocas que quis estar com o bumbum mais levantado, assim. Eu acho que agora eu estou uma... Um estilo mais assim, sabe? Básico, mais... Básico mesmo. Tipo, coloquei, estou confortável, sabe? Além de ficar super estiloso, né, gente? Eu acho que fica super estiloso. E como vocês sabem que eu sou a pessoa mais básica do mundo, olha só, eu sempre combino com uma blusinha branca, uma preta, uma cinza, uma rosinha claro. Eu estou nessa pegada, porque eu acho que é, tipo, é pegar do armário, colocar e ficar linda, sabe? Essa calça eu vou deixar aqui embaixo no link de descrição, gente. Passa lá, dá uma olhada. Vale a pena conferir preço, tá? Porque a qualidade, a cor, a textura, eu já digo que é ótima. Eu sempre falo para vocês, né? Cada vez mais vale a pena investir em roupas da China para você ter estilo. Tá legal. E, né... E poder sair de casa, assim, gente, sem precisar gastar muito, né? E mudar um pouco de estilo, né? Não ficar assim com aquelas calças sempre iguais. Então, para você que gosta, tá? De calças assim, olha só. Te deixa até mais alongada, sabe? Te deixa, assim, super estilosa, gente. Estou apaixonada. Corre lá embaixo no link de descrição, então, para dar uma olhada. Agora eu vou sentar e vou mostrar para vocês o biquíni também que eu recebi deles. Gente, no Instagram já postei foto lá, tá? Então, vai lá, porque aí vocês vão ver mais coisas, vocês vão querer comprar com certeza. E esse aqui não vai ser diferente, tá? Porque esse aqui eu não sei se eu vou conseguir colocar. Calma aí que eu acho que eu vou tentar fazer de outra maneira. Bom, assim fica muito mais fácil vocês verem o biquíni, né? Porque eu não vou vestir agora para vocês. Não vou vestir, né? Porque não rola. Mas passe lá no Instagram, porque tem fotos. Olha só esse branco, gente. Esse branco, eu vou ser sincera, é muito bom para quem tem filhos, porque ele não tem lacinho, ele não é tomara que caia. Eu nem sei para onde olha aqui no telefone, eu acho que é aqui, né? Vamos ver. Ele não é tomara que caia, ele é muito, muito bom para quem tem filhos, porque ele não cai. Já começa daí. E assim, claro que esse biquíni aqui não é para você usar todos os dias ele, porque ele vai ficar com uma marca mais grossa, mas é para você ir mudando. E olha só, adorei atrás, está se usando bastante. Ele também pode ser usado como top, assim, para você usar para ginástica, né? Por baixo. Ele tem forro, tá? Muita gente me perguntou no vermelho também, quando eu mostrei, tem forro também o vermelho. Mas esse branco, né? Principalmente por ser branco, porque pode ficar transparente. E ele tem forro, até dá para ver que ele é até um pouquinho. Se você também quiser dar um upzinho, ele vai rolar, porque ele tem assim um bojozinho, tá? Muito legal. Ele fica super bem, tá vendo? Até ele fica mais aqui embaixo. E você afia com decote muito, muito bonito. Eu acho que esse biquíni é maravilhoso. Também vai estar aqui embaixo, na caixa de descrição. E ele veio também com a parte de baixo, mas eu conjugo ele sempre também com outras partes de baixo. Como ele é branco, né? Você pode conjugar com o que você quiser. E você tem essa parte de baixo. Nada básica, né? Porque ela é daquela, gente, olha, olha aqui. Tá vendo? Tem dois lados. Esse de baixo, que é o normal, e esse de cima. Então ele fica tipo com um xizinho, tá vendo? É que eu não consigo agora mostrar. Assim, ele acaba ficando aqueles biquínis super na moda. Você pode usar assim, sabe? Cruzadozinho. Um pouquinho mais em cima pra ficar estiloso e um pouco diferente. Eu recomendo muito o biquíni dessa marca porque já é o segundo. E eu fiquei super bem. Ficou super legal. E às vezes a gente fica um pouco em dúvida, né? Do tamanho S ou M, mas você vai ter lá a tabela pra você ver, você ver as suas medidas, tá? Eu sempre quando vou pedir alguma coisa, eu vejo as mesmas medidas. Tanto aqui do peito, quanto da anca, da cintura. Então assim, você vê, tem a tabela, é super legal. Eu acho que vale a pena você entrar no site, dar uma olhada. Dá pra você colocar em português, tá, gente? Porque muita gente falou inglês. Dá pra você colocar em português, que acaba ficando muito mais fácil. E na hora de comprar, é igual como todas as lojas online, tá bom? E eu acho que vale a pena, gente. Vai estar lá embaixo na descrição. Eu vou tentar também deixar no meu Facebook, que é Marylininho. Você me encontra lá na minha fanpage também, se você também não me segue lá. Eu também vou deixar o link, tá? Na fanpage. E vou deixar também aqui embaixo. É só clicar na caixa de descrição embaixo, vai estar o link que é dessa calça maravilhosa aqui. Gente, olha só. Fica linda, cara. Meu, eu tô muito apaixonada. E olha essa cor. Olha só isso. Linda, assim, com essas coisinhas. Muito linda. Olha só, a pessoa fica muito estilosa com pouco. É isso que eu adoro. A gente acaba ficando mais natural. mais bonita, né? Quando é com pouco, com pouca coisa. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham paciência um pouquinho com os vídeos, falando mais aqui, mostrando mais aqui. Eu tô tentando gravar tudo que eu posso. E com certeza, eu não paro de pensar um minuto em vocês, um minuto aqui no canal. E eu acabei recebendo essas coisinhas lindas da Home, que eu também tenho que mostrar pra vocês, pra inspirar vocês. Então, não se esqueçam de dar like no vídeo, tá bom? Se inscrever no canal, se você não for inscrito. partilha esse vídeo com alguns amigos que gostem do conteúdo que eu falo. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui, por aqui, que é muito importante que o YouTube não tá mandando os meus vídeos, não está enviando os meus vídeos pras pessoas. Então, por favor, ativa as notificações para receber em primeira mão os meus vídeos. E se vocês gostam de vídeos falando sobre estilo, sobre coisas legais que tem aqui em Portugal ou que a gente pode comprar mais acessível, eu volto e falo com certeza. Vocês devem estar vendo esse guarda-roupa, né, gente? Eu já fiz um vídeo também muito, muito antigo que eu arrumei ele e tal. Mas vai ter vídeo mostrando que eu vou doar muita coisa, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu tô cada vez selecionando coisas mais básicas, mais que eu uso mesmo. eu tô deixando aquelas coisas que eu falo ah, eu tenho dó mas nunca uso, sabe? Então, eu tô cada vez mais seletiva e vou querer mostrar isso pra vocês também. Vou querer doar, vou querer, sei lá, vou querer despachar muita roupa bonita que eu tenho mas eu acabo não usando. Eu tenho certeza que muita gente vai querer usar. Então, vocês também vão poder ver isso. Então, se você curte vídeos assim também mostrando looks e ser fashion em Portugal, né, porque eu estou cada vez mais aderindo ao estilo europeu, né, que é o estilo mais básico, mais tranquilo. Mas se você gosta então deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!